olá pessoal bom dia boa noite pra vocês vou fazer um vídeo pra vocês aqui ensinando pra vocês aqui qual que será é a semente está do ip branco tá o ip branco pessoal é uma planta de origem brasileira da américa do sul ok o seu o seu nome científico é tapebuia tapebuia raça e alma tá o seu nome popular é conhecido como ip branco pau de arco e p do cerrado tá ea sua altura pessoal ela ela mede de 17 até 16 metros de altura plantada diretamente no solo ok ea floração ela começa do mês de agosto até outubro que é logo no começo também da primavera ok é uma ótima madeira tá em uma planta tá bastante ornamental tá essa planta ela se multiplica tanto por semente como também por ao porquia ok eu vou mostrar pra vocês aqui uma demonstração eu vou fazer uma demonstração pra vocês aqui né dessa dessa semente está aqui a semente que eu tô passando pra vocês essa é essa aqui é a vagem tá da planta que quando ela já tá no ponto ela começa a trincar aqui você pode observar que aqui ó ela começou ela começou a trincar quando ela começa a trincar aqui você pode colher a sua semente tá ou quando elas começam é secar as folhas né secar as vagem dessa forma aqui você também já pode colher essa daqui também porque já tá no ponto de fazer a coleta tá ok então hoje nós vamos mostrar pra vocês o que é a vagem e a semente do ip branco tá o IP branco é essa planta aqui tá ok essa aqui é a semente tá do IP branco como que se planta o IP branco o IP branco pessoal você pode fazer de diversas maneiras você pode fazer o ligamento no solo diretamente no solo tá primeiramente você pode pode colocar uma terra grossa na parte de baixo e depois você pode jogar uma pequena camada de terra fina por cima não mais ou menos 5 cm né e pode assaminhar toda essa semente aqui em cima e depois você joga outra camada de terra fina até cobrir a semente não é necessário pessoal muita terra tá e outra coisa dependendo da quantidade de semente você pode fazer vamos supor que você quer plantar duas três quatro cinco mil mudas então eu acho que bem legal você pode fazer para um espaçamento legal você pode fazer maneira de cinco metros de comprimento tá por um por um metro de largura tá e você vai soltando ela assim do jeito que eu tô colocando no sistema da terra ok vou colocando tudo em cima da terra assim ou se você tiver paciência conforme a sua a sua vontade como você pode dizer você pode fazer um risco na plano no leiramento né fazer um risco no leiramento e você pode jogar na semente no risco tá e o risco que pode colocar mais ou menos 10 cm de distância para outra né até atravessar a metragem da largura da do leiramento essa é uma opção que você pode fazer e a segunda opção você também pode colocar sabe aquelas bandeja que pedreiro usa para fazer para fazer massa então você pode fazer o mesmo processamento você pode pegar você pode jogar e colocar mais ou menos 10 centímetros de terra a peneirada não sei se é muito boa não tá mas pode misturar aí 50% de areia fica muito legal se você quiser colocar tempo de grado peneirado pode colocar se quiser se quiser colocar também é pode serra pessoal envelhecido tá pode ser envelhecido misturado com areia ou com terra é muito bom para fazer a germinação tá é muito bom você usar isso aí caso você não tivesse esse material material então você pode usar pessoal né você pode usar né a área peneirada vermelha tirada na primeira camada do solo né a primeira camada do solo ali você pode peneirar ela né joga ali mais ou menos uma distância assim uma distância mais ou menos assim ó uma distância mais ou menos assim de terra até ficar quase a metade da bandeja aí depois você pega as sementes e também você vai jogando elas por ela por cima lá tá jogando ela por cima aí depois você pega uma camada de terra que seja um centímetro e meio até dois até cobrir a semente e você pode fazer esse processo o terceiro pessoal você pode também colocar ela diretamente em saquinhos né uma muda de cada tá pra você ver que a semente está boa que fez fase primeiramente deixa ela meia hora na água ela vai deixar um pouquinho não no momento que você pegar a semente você vai que ela está durinha então essa semente que são as sementes saudáveis ok e o segundo e o terceiro o o quarto processo você pode colocar em copinhos descartável também fura lá o centro do copo né com uma chave de fenda um arame alguma coisa quente que você puder fazer e você vai colocando também enche ela é mais ou menos até a boca deixando aproximadamente uns os três centímetros né abaixo do da da margem ali e aí você vai furando é com um dedo vai jogando a semente ali cobrir um pouquinho ali só cobrir ali beleza então fica ao critério de cada um se você tiver tempo também quiser colocar diretamente no salmo só no saco maior de um quilo você também pode fazer esse processo não há problema nenhum vai no seu tempo vai da sua condições vai do seu investimento tá então isso aí são uma dica que eu faço pra vocês tá e essa aqui pessoal é a semente que já essa que está para seca aqui que vocês estão vendo aqui ó por a semente seca até que caiu as sementes a pronta então isso aqui são as vagens seca que foram essa base daqui a também não essa base daqui outra dica que eu vou dar pra vocês pessoal olha quando a ponta tiver seca aqui ó pode colher se você viu que a ponta tá sequinha aqui ó você pode colher e com certeza você vai aproveitar todas as suas as suas as suas mudas ok então tá aí pessoal mais uma dica pra você né é e também caso vocês queira que que a semente fez enviada é só o nosso contato nosso whatsapp o nosso dvd 15 e o nosso telefone 9 8 8 14 10 00 meu nome é gesso lopes nascimento benço das plantas eu tenho um canal no youtube aí que vocês podem entrar que o nome do canal é benço das plantas nascimento tá que você vai encontrar bastante variedade de planta aí você vai encontrar diversas espécies plantas de plantas de muda que no qual nós enviaremos essas mudas para qualquer lugar do brasil tá ok nós nós temos sementes de mudas para enviar para qualquer lugar do brasil para quem quer montar uma flora para quem quer montar um comércio de planta aqui quer montar uma uma floresta é para quem quer montar um viveiro nós temos diversas mudas e diversas sementes tão bem ok nós temos sementes de ip brancos o ip amarelo e o ip roxo e rosa ok depressa porque já tá já tá finalizando a safra já tá acabando quando começa a secar essa aqui tá aqui a pessoal ele vem que anda lá depois acaba rapidinho então quem tiver interessado de contato conosco que nós pode enviar até um quilo de 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 dessa semente aqui tá só um quilo dessa semente gente é muita semente tá é semente para dedéu eu concluo que o quilo dessa semente aqui deve na faixa de quase umas umas três ou quatro até cinco mil mudas ok então tá aí um forte abraço para você mais uma dica de gesto lá para o nascimento dentro das plantas falando a respeito do ip branco que deus abençoe e continua dando um like para nós e se inscreveu no nosso canal e que deus abençoe todos vocês que tenham nos acompanhado e colaborado com o nosso trabalho um forte abraço até o próximo vídeo para vocês